cemitério eu acho que é um lugar sagrado aonde grandes entes queridos pessoas queridas estão lá para descansar no descanso eterno então pra que fazer brincadeiras em cemitérios fazer brincadeiras com esse tipo de assunto né dois rapazes não tinham que fazer vão brincar no cemitério de noite veja só o que acontece olha calô mira 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 calô parece para o ritual aí calô mira uma vena branca aí vem calô onde tu tá onde tu tá vem vem se parece que eu me calô na vena branca e na negra atrás de nós olha aí calô eu fiz um ritual mais intenso e aí gostaram desses vídeos comentados curtiram é claro que sim então não esquece não perde tempo não ativa o sininho se inscreve no canal e claro compartilha cheiro